Limite de compra de produtos pela agricultura familiar é ampliado. Agora os produtores poderão vender mais alimentos para o governo e também passam a comercializar sementes. E mais começam na segunda-feira as inscrições para vagas que não foram preenchidas no programa de acesso a universidades privadas. E veja também liberado mais um lote de restituição do imposto de renda. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de agora, guardas municipais têm poder de polícia. Além de cuidar da segurança do patrimônio público, a categoria vai também fiscalizar o trânsito e auxiliar na segurança de grandes eventos. Começa em setembro mais uma edição da Primavera dos Museus. As inscrições já estão abertas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, terminou a leitura da caixa preta do avião que caiu em Santos, no litoral paulista, na última quarta-feira. O jato transportava o candidato à presidência, Eduardo Campos, e mais seis pessoas. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que tem as informações. Paulo, boa noite. Bom, nós perdemos o contato com o repórter Paulo La Salve. Daqui a pouco, nós voltamos a falar com ele. Vamos seguir o NBR Notícias. Bom, mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes receberam nesta sexta-feira o dinheiro da restituição do imposto de renda. Esse é o terceiro lote da restituição deste ano e tem valor total de 2 bilhões de reais. O contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146 para saber se teve a declaração liberada. O valor do repasse feito aos agricultores familiares pela política de aquisição de alimentos foi ampliado. A partir de agora, os agricultores poderão vender até 6.500 reais por ano para o governo e também passam a comercializar sementes. Foram reajustados os valores pagos aos agricultores familiares nas modalidades de compra com doação simultânea e compra institucional. A partir de agora, os agricultores podem vender individualmente até 6.500 reais por ano. Em operações realizadas por meio de organizações econômicas, como cooperativas ou associações, o limite da modalidade compra com doação simultânea passou para 8 mil reais. Já o limite de acesso anual por agricultor familiar da modalidade compra institucional passou de 8 mil para 20 mil reais por órgão executor. Também foi criada a modalidade aquisição de sementes. Dessa forma, os agricultores familiares podem vender até 16 mil reais em sementes por ano e cada organização econômica fornecedora terá o limite de 6 milhões de reais. Nós vamos voltar agora a falar com o repórter Paulo Lassalvia, que tem mais informações sobre a investigação do acidente que matou o candidato à presidência Eduardo Campos e mais seis pessoas. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os dados de voz da Caixa Preta, analisados pelos técnicos do CENIPA, não correspondem à gravação do voo que na última quarta-feira matou o candidato à presidência da República e ex-governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, e as outras seis pessoas que estavam na aeronave. O CENIPA informou que até o momento não tem como indicar a data exata das duas horas que estão gravadas. Isso porque o equipamento não tem como fazer este registro. Mas o CENIPA também disse que no decorrer do processo de investigação vai apurar o que ocorreu com o equipamento. Outra informação divulgada pelo CENIPA é que os dados de voz da Caixa Preta não são imprescindíveis para esclarecer os motivos do desastre, já que eles são apenas um elemento que vai ser levado em consideração na hora de apurar as causas do acidente. Só para lembrar, a aeronave decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto do Guarujá, no litoral paulista. Quando estava prestes a aterrissar, teve que arremeter por conta do mau tempo. Neste horário, por volta das 10 horas da manhã, o controle de tráfego aéreo perdeu o contato com a aeronave, que acabou caindo logo depois no bairro do Boqueirão, na cidade de Santos, matando todos que estavam a bordo. Além das investigações do CENIPA, a Polícia Federal abriu um inquérito na última quarta-feira. Este inquérito segue em segredo de justiça e tem um prazo para ser concluído de 30 dias. Prazo esse que pode ser prorrogado durante as investigações, caso surjam novas circunstâncias que precisem ser apuradas. E hoje pela manhã, peritos da Polícia Federal, que estão na cidade de Santos, fizeram imagens aéreas para tentar reconstituir o local exato onde caiu a aeronave. Agora vamos com a repórter Daniela Almeida, que está na cidade do Recife e tem mais informações sobre os procedimentos do velório. Paulo, durante toda esta sexta-feira ocorreram reuniões aqui no Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo estadual, para definir detalhes das cerimônias fúnebres de Eduardo Campos e de três assessores da campanha eleitoral dele à presidência da República. A secretaria de imprensa do governo pernambucano confirmou que 11 representantes de governos estaduais virão ao Recife para participar, para homenagear Eduardo Campos, além de prefeitos e autoridades. Bom, já está definido que após serem liberados no estado de São Paulo, os restos mortais dessas quatro vítimas do acidente aéreo da última quarta-feira serão transportados da base aérea do Recife até o Palácio do Campo das Princesas em um carro aberto do Corpo de Bombeiros. Hoje, os organizadores do cerimonial já começaram a montar a estrutura da parte externa aqui do Palácio do Campo das Princesas. Bom, na Praça da República, que fica em frente ao Palácio, já foi montada uma estrutura para a missa campal, com corpo presente. Os corpos, os assessores também serão velados juntos ao do corpo de Eduardo Campos. O corpo dele vai ser enterrado no cemitério Santo Amaro, no mesmo local onde foram depositados os restos mortais do avô dele, o também político Miguel Arraes, e de um tio-avô chamado Carlos Arraes. Ainda não há confirmação nem da data, nem do horário em que esses corpos chegarão ao Recife. Voltamos ao estúdio. A lei que regulamenta o Estatuto Geral das Guardas Municipais foi sancionada esta semana pela presidenta Dilma Rousseff. Agora, a categoria passa a ter novas atribuições, como, por exemplo, fiscalizar o trânsito e auxiliar na segurança de grandes eventos. Proteger bens, serviços e instalações. Essa é a principal função das guardas municipais, também conhecidas como guardas civis ou guardas metropolitanas. Em São Paulo, por exemplo, esse é um dos postos. Fica na Praça Rousseffel, região central da cidade. Agora, além de atuar na chamada segurança patrimonial, as guardas têm novas atribuições. O Estatuto Geral dessas corporações prevê algumas novidades, como o porte de arma de fogo e também que esses profissionais tenham o poder de polícia. A Constituição é muito clara em relação ao papel da guarda junto ao município. Então, ela soma, vem a somar, porque eu acho que na situação atual, toda e qualquer força de segurança que venha a ser fortificada é um ganho para a população. Ainda que, e é bom que se deixe claro isso, nós temos a certeza de que não vai haver conflito de atribuição com as outras forças de segurança. Agora, os guardas também podem agir em conjunto com outros órgãos de segurança pública, contribuir para a pacificação de conflitos, fiscalizar o trânsito e expedir multas, caso faça convênio com órgãos responsáveis por esses setores, auxiliar na segurança de grandes eventos, atuar na proteção de autoridades, fazer ações preventivas na segurança escolar, encaminhar ao delegado de polícia autores de crime pegos em flagrante, preservando o local da ocorrência. Quem ganha com isso é a população. Tenho certeza de que muitos municípios, com essa argumentação, vão ter a iniciativa agora de fortificar as guardas e fazer com que elas cumpram na sua integralidade o seu papel constitucional. As cidades que têm guardas municipais vão passar a contar com o número de telefone 153 para que a população entre em contato com o serviço. A categoria tem até dois anos para se adaptar às novas regras. O município de Coroací, em Minas Gerais, vai receber 360 mil reais para obras de reconstrução por causa das fortes chuvas. E mais sete municípios tiveram a situação de emergência reconhecida. São três cidades de Minas Gerais por causa da seca, duas cidades de Santa Catarina em função das chuvas, um município da Bahia por estiagem e um no estado do Amazonas, que decretou emergência por causa das inundações. Foram prorrogadas até o dia 31 de agosto as inscrições para o Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo envolver o poder público e a sociedade na redução das desigualdades do país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Esta é a terceira edição do prêmio, que seleciona trabalhos de mestrado e doutorado. Sobre esse assunto está ao meu lado. Eu converso com ela, Adriana Mello, do Ministério da Integração Nacional. Explica pra gente quem pode se inscrever e quais são os requisitos para participar. Boa noite. Quem pode se inscrever ao Prêmio Celso Furtado são estudantes de pós-graduação que já tiveram suas dissertações de mestrado defendidas, suas teses de doutorado concluídas e podem também se inscrever ao prêmio gestores públicos, representantes de organizações da sociedade civil, representantes de OSCIPs, de agências de desenvolvimento. Enfim, a sociedade, nos seus diferentes segmentos, podem se inscrever e participar do prêmio. O prêmio, o processo de inscrição pode ser feito via correio ou via inscrição pela internet, a partir do site do Ministério da Integração, onde o candidato preenche uma ficha de inscrição com seus dados pessoais e fala, além de descrever o seu projeto, ele também fala da relevância e justifica a importância do seu tema, do seu projeto para o desenvolvimento regional do país. O prêmio já está na terceira edição. Qual é a importância de incentivar essa discussão, principalmente no meio acadêmico? É trazer à tona reflexão sobre o desenvolvimento regional. Frente às importantes mudanças que ocorrem no território, diferentes oportunidades de desenvolvimento que surgem, é sempre importante atualizar o tema e trazer à tona novas experiências que estão presentes nas diversas regiões do país. Não apenas nos centros consolidados, mas também naquelas regiões mais deprimidas, onde também sabemos que importantes iniciativas afloram e que merecem ser conhecidas e divulgadas. Como vão ser selecionados os premiados e quais são as premiações? Bom, após o período de inscrição, que vai até o dia 31 de agosto, será montada uma comissão julgadora composta por especialistas no tema, tanto da academia quanto do setor público e da sociedade civil. Essa comissão julgadora terá um prazo durante o mês de novembro e fará uma avaliação dessas propostas. Então, o processo de julgamento envolve a participação de expoentes do desenvolvimento regional no Brasil nos diferentes segmentos da sociedade. Todo ano o prêmio tem um homenageado. Qual é o deste ano? Esse ano o prêmio homenageia o professor Armando Dias Mendes. é um economista de Belém do Pará, um economista que sempre ressaltou a importância do desenvolvimento da região amazônica e contribuiu fortemente para o desenvolvimento do país. Ele participou da fundação do NAYA, que é o Núcleo dos Altos Estudos Amazônicos, ligado à Universidade Federal do Pará. participou da concepção do Banco da Amazônia, o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, e escreveu inúmeros textos mostrando as potencialidades da Amazônia enquanto uma região estratégica para o desenvolvimento do país. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas pelos correios ou pela internet. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Um equipamento usado para rastrear satélites começa a operar aqui no Brasil nos próximos três meses. A iniciativa é uma parceria entre os governos brasileiro e russo e abre uma nova oportunidade de mercado para as empresas. A estação ótica laser desenvolvida pela Rússia faz parte do sistema chamado GLONES, concorrente do GPS norte-americano. Um acordo de cooperação com o governo brasileiro para o desenvolvimento de pesquisas no setor aeroespacial permitiu a instalação da estrutura no campus da Universidade de Brasília. Essa estação, que é a primeira instalada fora da Rússia, amplia a cobertura, tornando assim mais precisos os serviços de navegação via satélite utilizados por carros e smartphones, por exemplo. Esse equipamento é usado para rastrear os satélites. Nós fazemos rastreamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os satélites que estão passando pela nossa região. E o rastreamento consiste principalmente em acompanhar por laser o satélite, calculando sua posição e trajetória, com precisão centimétrica. E os satélites estão a 20, 30 mil quilômetros de altitude. Para o coordenador do projeto, além de expandir o monitoramento, a estação pode trazer outras vantagens para o Brasil. É uma oportunidade de mercado para as empresas brasileiras, porque você vai ter um novo sistema acessível aqui. A estação na UNB está em fase de ajustes e deve passar a operarem no máximo 3 meses. A partir daí, o usuário vai poder contar com duas opções de localização e com um sinal mais abrangente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a distribuição e comercialização em todo o país de um lote da água mineral da marca San Lourenço, produzida pela Nestlé. O lote, que possui validade até 23 de outubro, acusou a presença de uma bactéria acima do limite estabelecido na legislação sanitária. Em crianças, gestantes e pessoas com sistema imunológico fragilizado, a bactéria pode causar infecções. Todas as informações estão no site da Anvisa. E o Ministério da Saúde divulgou uma nota para esclarecer que não há caso suspeito ou confirmado do vírus ebola no Brasil e ressaltou que o risco de transmissão para o país é considerado baixo. Segundo os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde, os países que sofrem com o surto do vírus ebola são Guiné, Libéria e Serra Leoa, todos na África Ocidental. O prazo para o envio dos textos para a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro foi estendido até domingo. As escolas participantes devem enviar os textos escolhidos pela internet. A iniciativa envolve quase 47 mil instituições de ensino de todo o país. Mais informações na página escrevendofuturo.org.br Começam na próxima segunda-feira as inscrições para vagas que não foram preenchidas no Programa de Acesso a Universidades Privadas. As regras para ter acesso às bolsas foram divulgadas hoje. A Denilson está no quinto semestre do curso de Direito em uma universidade particular de Brasília. O motorista de caminhão que pretende seguir a carreira pública é bolsista do Programa Universidade para Todos desde 2011. Antes de conseguir a bolsa, ele e a família reuniam recursos para pagar a mensalidade do curso. Eu estudei no primeiro semestre pagando, juntamos ali meus pais, alguns padrinhos e a gente conseguiu pagar um curso. Durante esse semestre abriu as inscrições do Enem, eu fiz o Enem e a nota foi suficiente para conseguir uma bolsa lá mesmo na universidade. E nesta segunda-feira, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União o cronograma das vagas semanescentes do ProUni do segundo semestre desse ano. As inscrições podem ser feitas somente pela internet na página do programa a partir da próxima segunda-feira, dia 18, até 1º de dezembro. Para concorrer, o estudante deve ter feito inscrição em cursos que não formaram turmas no processo seletivo regular neste segundo semestre. O candidato que ainda não está matriculado tem até o dia 7 de setembro para se inscrever. Aqueles que já estão matriculados tem até o dia 1º de dezembro. Também podem solicitar vagas semanescentes os professores da rede pública de ensino para os cursos de licenciatura de formação do Magistério da Educação Básica. A partir do dia 20 deste mês estarão abertas também as inscrições para os candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 e que tenham tirado nota diferente de zero na redação e pelo menos de 450 pontos nas provas. São Paulo recebe até domingo uma feira de negócios exclusiva para lojistas, indústrias, arquitetos e decoradores. E entre os 180 expositores está o projeto Talentos do Brasil, que traz produtos feitos por agricultores familiares. Dona Eva mostra com entusiasmo as criações da cooperativa Lã Pura. São 18 mulheres do interior do Rio Grande do Sul que encontraram na lã de ovelha um trampolim para a criatividade. É a própria Dona Eva que fabrica os fios utilizados em cada roupa. Artesanato com um toque especial. São peças únicas, feitas com carinho, tem energia porque não são feitas por máquina, tem muito amor nas peças. Já essas sementes e fibras são a base do trabalho da cooperativa Florestas, que fica no município de Manicoré, no interior do Amazonas. Tem bolsas, colares e até as escamas do Pirarucu se transformam nesse belo acessório. Toda a matéria-prima vem de uma reserva dentro do município, que é uma reserva agroextrativista e de lá vem as sementes, vem o cipó que é trabalhado. Esses produtos são confeccionados por agricultoras familiares que fazem parte do projeto Talentos do Brasil. A matéria-prima é diversificada. Tem lã, escamas de peixes, sementes, fibras, tudo representa um pouco da cultura de cada região do país. Essa diversidade está em exposição numa das mais importantes feiras de design do Brasil, em São Paulo. Esse ano a gente vem com espaço ampliado, diferente do ano passado, a gente está com 70 metros quadrados, com 13 grupos produtivos, demonstrando aqui bastante a coleção que foi lançada durante esse ano, uma coleção destinada à Copa, com 130 novos produtos. O Talentos do Brasil foi criado em 2005. Participam artesãs de nove estados do país. A iniciativa beneficia mais de 700 pessoas que vivem da agricultura familiar. O artesanato brasileiro é valorizado no mundo todo e também no Brasil. Então é importante para a gente ter esse produto aqui, que é aliado ao artesanato, que tem uma história por trás toda, com esse cuidado atualizado do design. E estão abertas as inscrições para a oitava Primavera dos Museus, que será realizada de 22 a 28 de setembro. Este ano o tema é Museus Criativos. É a primeira vez que o advogado Elijan Dionísio leva o filho dele para um museu. Segundo ele, uma chance de expandir a mente do garoto. Para envolver ele com a experiência da arte e mostrar a ele um outro mundo que ele não conhecia. E fundamental para o desenvolvimento intelectual dele como ser humano, como cidadão e a respeitar inclusive outras culturas e outros costumes. O pequeno Heitor gostou da ideia. Muito bom entender sobre arte e cultura. No mês que vem, o Elijan vai ter mais um motivo de levar o filho dele para apreciar quadros como esse. É que vai começar a oitava Primavera dos Museus, evento que acontece em todo o país. Além da exposição de quadros, os museus podem também escrever para a Primavera dos Museus eventos relacionados a seminários, oficinas, espetáculos, mesas redondas, visitas guiadas, exibições de filmes e outros tipos de exposições. O tema deste ano é exatamente museus criativos e nós queremos mostrar como os nossos museus estão avançados, inovam, propõem ideias originais para a movimentação do campo cultural, da educação, para a formação da cidadania e para o pleno exercício da atividade museológica. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR Notícias KIN? 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 WE S Lem.